No Vale do Aço, a Polícia Militar ainda procura quem são os responsáveis pela morte do motociclista Davidson Rubens Andrade, de 28 anos. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima passava de moto pela avenida Sr. Jonas Barbosa, no residencial Betânia, quando foi ameaçada por dois homens dentro de um carro. Testemunhas contaram que logo em seguida ouviram disparos de arma de fogo e depois encontraram o motociclista caído no chão. A perícia da Polícia Civil esteve no local e identificou quatro perfurações no peito e uma no rosto da vítima. Além disso, também havia duas perfurações no pescoço causadas por objeto cortante. A mulher de Davidson disse aos militares que o marido não tinha arma de fogo e não sabia se ele vinha sofrendo ameaças.